Tá certo, o Elivaldi, o PL tem uma bancada com três parlamentares, o que é que pensa disso? É, pra você ter uma ideia da importância e da dimensão da base governista. PL, PT, PCdoB e PTB, 12 deputados, mais três do PL, mais os do MDB. O PL tem três parlamentares, doutor Hélio, Fábio Xavier e coronel Carlos Augusto. Hoje eu conversei com o coronel Carlos Augusto, deputado estadual do PL, que tem planos para o partido fortalecer o seu capital político, visando a ação parlamentar, mas também a agenda de 2022, Tiago. Vamos ver. Nós temos uma excepcional expectativa de fortalecer o PL nesse ano de 2021, com vício nas eleições de 2022. Nós temos que conversar, temos que reunir, o partido segue unido com o deputado federal Fábio Abreu, com o deputado doutor Hélio, com o deputado presidente do diretor estadual Fábio Xavier e com o deputado coronel Carlos Augusto. O nosso trabalho dentro do partido é para fortalecer o partido, para que nós possamos ter uma chapa competitiva para eleger dois deputados federais e quatro, cinco deputados estaduais. Estamos abertos a novas filiações, temos liderança no estado todo, tivemos quase 100 mil votos para prefeito em todo o estado, tivemos quase 100 mil votos para vereador, elegemos sete prefeitos e dezenas de vereadores. Novas filiações, nesse caso, não significa que serão nomes novos, Elivaldo Barbosa. Para se adquirir essa musculatura, certamente o PL vai trazer gente que já tem capital político aí estabelecido. Exatamente, essa é a lógica, não é? Fortalecer o partido com nomes que contribuem para aumentar a legitimidade, digamos assim, a densidade eleitoral das siglas. O PL, que em Teresina, terá o desfalque, inclusive, já soube agora pela manhã, Lídia, da delegada Ana Melca, que vai agora para o Solidariedade. Ela é a primeira suplente do PL, primeira suplente, delegada Ana Melca. Ela ficou atrás só do vereador Leonardo Eulálio, né? Ela vai migrar para o Solidariedade. Hoje ela, inclusive, aparece numa foto, que inclusive eu postei agora há pouco na Colônia do Tempo Real, com o deputado Evaldo Gomes e o governador Wellington Dias. Ela chega, via Solidariedade, à direção da Agência Reguladora de Serviços Públicos Estaduais. Na Agência do Estado, né? Agência Reguladora. Vai comandar. E essa nomeação, ela tem um aval político, não do PL, mas do Solidariedade. Então, de certa forma, ela despacha o Partido Liberal, né? A delegada que teve até um bom desempenho na eleição municipal. Olha aí a imagem. Olha aí, exatamente. Então, essa imagem já foi de hoje pela manhã e marca exatamente esse desfalque que tem. Agora, é claro que o partido tem como compensar. Vai buscar lideranças com penetração estadual, com uma densidade eleitoral capaz de impulsionar os planos do PL para as eleições estaduais de 2022 e obedecer, inclusive, levar em conta esse plano aí ousado, lançado pelo Coronel Carlos Augusto, deputado estadual, eleger cinco deputados estaduais e dois federais. Não é fácil, viu, Thiago? Verdade. E saber com essa migração em se consolidando, a delegada Anamelca, ela abandona qualquer possibilidade ou interesse em assumir algo lá na Câmara Municipal. Olha, com essa postura política, por si só, já compromete, né? Porque o vereador, ele não vai, de forma alguma, jamais agora, pensar em buscar um espaço no primeiro escalão da Prefeitura de Teresina ou do Governo do Estado. Porque vai abrir para uma suplente que não está mais afinada com o partido. Então, já compromete um pouco. E a confirmação da filiação, caso realmente seja confirmada aí para março ou abril, aí ela perde, inclusive, ela pode ser, inclusive, expulsa do partido, perder essa condição até, né, Thiago? Mas vamos aguardar. O fato é que a prova é material, você viu lá a foto, né? O deputado, o Evaldo, a delegada e o governador Wellington Dias. E a informação desse registro é exatamente a nomeação da delegada Ana Melca para o cargo de diretora-geral da Agência Reguladora de Serviços Públicos Estaduais. Ô, Lídia, está ousado demais esse plano do PL, dois federais, cinco estaduais? Não, Thiago, é uma questão até mesmo de sobrevivência para os partidos, né? Ter que formar chapas para deputados, chapas fortes na tentativa de se manterem vivos, né? Tem aí a cláusula de barreira, então, essa é a meta dos partidos para 2022, é buscar se manterem vivos, então, nos estados, a orientação nacional, para que nos estados os partidos possam trabalhar a formação dessas chapas. E no caso da ida de Ana Melca para o Solidariedade, é justamente isso. O deputado Evaldo Gomes já disse, né, que está formando uma chapa competitiva para 2022 e o nome dela, Evaldo, com certeza, deve ser uma das apostas do Solidariedade. Para a federal? Para a federal. Para a federal. Concordo plenamente, Lídia, porque ela disputou já a eleição, ela tem, assim, um projeto aí eleitoral forte, e não foi bem sucedida, digamos assim, plenamente, porque não conseguiu a eleição em Teresina, mas o que significa dizer que ela não seja competitiva em outras disputas, outros desafios pela frente. Então, ela é aposta ou para a deputada estadual, ou, quem sabe, para compor a chapa de candidatos e candidatas à deputada federal de 2022. Para a Lídia finalizar aqui, que nós terminamos cortando a Lídia, que estava falando, as suas considerações aí, Lídia, acerca de Ana Melca concorrendo aí no plano estadual ou federal. Concorrendo aí no plano estadual ou federal. Eu tive um problema aqui no retorno, Tiago, mas eu acredito que você estava me perguntando sobre a Ana Melca, ela é um nome forte do partido, quem sabe pode ser aí uma opção para a deputada federal, Tiago. Tá certo, muito obrigado, muito obrigado, Lídia Brito. E aí, Evaldo? Pois é, Tiago, queria só cumprimentar aqui, eu recebi lá na Assembleia essa informação aqui, o cumprimento para uma telespectadora muito especial aqui para o nosso Jornal do Piauí. É a Dona Maria do Socorro Nunes Martins, oirense. Completa hoje, Tiago, 97 anos. Parabéns aí, Dona Maria do Socorro Nunes Martins, ela é oirense, mãe de 12 filhos, 25 netos, 28 bisnetos. Olha só. Já passou por duas pandemias, teve lá do início do século passado, guerras, ditaduras, está firme, forte e lúcida. Um forte abraço à Dona Maria do Socorro Nunes Martins, lá de Oeiras, e por também, nós temos aí o carinho da sua audiência. Muito obrigado mesmo, parabéns. Dona Maria do Socorro, parabéns aqui da equipe do Tempo Real, de Lídia Brito, de Elivaldo Barbosa, de toda a equipe da TV Cidade Verde e do Jornal do Piauí. Para você, 97 anos, uma guerreira, e ligada no Jornal do Piauí, sempre bem informada.